Tá precisando pintar a sua casa, o seu quarto ou a sua cozinha ou o quarto do seu filho e não sabe aonde encontrar a tinta certa? Então dica do Shop TV, olha só, casa das tintas, das tintas Shero Williams, que com certeza vai dar um toque todo especial na sua casa, na sua cozinha ou naquele quarto da sua criança. Então não perca tempo, vai pintar a sua casa, vai pintar tanto por dentro como por fora, ou o seu escritório ou a sua clínica? Então corra pra cá porque aqui você vai encontrar profissionais altamente capacitados, o melhor atendimento e é claro, dividindo em até 6 vezes no cartão, aceitando todo tipo de cartão. Lembrando que já está em todo funcionamento a parte de tintas automotivas com profissionais capacitados e profissionais, com certeza vai te dar toda aquela dica pra você não errar na tinta do seu carro. Então não perca tempo, vem aqui na Casa das Tintas, aqui na rua Martins Costa, no bairro Vila Jotão e com certeza aquele atendimento, o melhor parcelamento e o menor preço da cidade você só vai encontrar aqui. Vai pintar a sua casa, seu escritório, sua clínica ou aquele quarto da sua criança? Então corra pra cá porque aqui com certeza você vai acertar na cor e com certeza também no pagamento. Casa das Tintas, esperando por você! Casa das Tintas, esperando por você!